Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vou começar um vídeo, um vlog, um vlog de mini faxina. Hoje é domingo, dia 11 de janeiro de 2020. Eu vou dar uma organizada na casa, fazer uma mini faxininha aí, pra começar a segunda-feira bem, né? A Heloísa tá lá na sala assistindo televisão. Eu já tirei a sopa de cama, eu quero ver se eu passo algum pano nesse colchão, alguma coisa, porque ele tá fedendo xixi demais ainda, e o xixi da Heloísa foi bem forte aquele dia. Então, assim, é isso. Vou começar limpando minha área e vou mostrar pra vocês, eu não vou falar muito nesse vídeo, então eu peço pra vocês já se inscreverem no canal, se você tá chegando agora, deixar o like de vocês, compartilhar os vídeos nas redes sociais e me seguir no Instagram, que é arrobaelenvolfeoficial. E é isso, gente, bora lá ver o que eu vou fazer. E vou mostrar pra vocês como que tá a casa, e vamos ver como que vai finalizar a casa aqui hoje. E é isso, gente, hein? Pessoal, o meu quarto está assim, ó. Tem uns travesseiros aqui, que eu vou trocar a roupa de cama, depois que eu dar uma limpada aqui nesse colchão. O banheiro tá assim, tem roupa aqui pra me lavar. Vou ver se eu lavo. O quarto da Heloísa tá assim, ó. Dei uma organizada já na cômoda. A sala tá assim, a Heloísa tá aqui. Ela tava lá na vô dela, que eu saí do serviço hoje. Ó, a cozinha tá assim. A Heloísa tá assistindo desenho. Aí fiz um café pra mim, mais cedo. Aí tô aqui enchendo umas garrafinhas de água. Já recolhi os lixos, ó. Tem que só dar uma lavada nas lixeiras e colocar a sacolinha de lixo. Tem roupa pra mim dobrar, a lavanderia tá assim, ó. E é isso, gente. Vou dar uma organizada agora na casa. E convido vocês a acompanharem aí o andar. Vou começar pela área. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Então, pessoal, eu tô aqui com os produtinhos que eu vou limpar o guarda-roupa e o espelho. E vou limpar o colchão também, tá? Então, eu peguei um paninho aqui. Só que esse paninho eu não vou limpar. Eu peguei esse desinfetante da Polipis, que eu vou misturar aqui na água. O balde tá aqui. Aqui, ó. Aí eu vou limpar a minha cama. E vou limpar também o meu sofá. E aí eu vou limpar a minha cama. E aí eu vou limpar. E aí eu vou limpar. E aí eu vou limpar. Então, pessoal, eu tô organizando a casa. Eu acabei de limpar aqui, ó. Passar uma prateleirinha e passar um pano aqui no meu espelho. Agora eu vou limpar essa parte aqui, ó. Das coisas. Tirar a poeira da haki. E depois vou dar uma varrida na casa. A Heloisa dormiu. Aí, depois que eu varrer a casa e passar um pano no quarto dela, eu vou pôr ela lá na cama dela, tá? Então, eu vou dar uma organizada aqui nas coisas. E é isso, gente. É isso que eu já fiz até agora. Fiz pouca coisa porque eu me enrolei. Mas agora já é cinco horas e eu acredito que eu vou até de noite aqui, dando uma ajeitada nessa casa, tá? Mas é assim mesmo, gente. Vida de dano de casa. Então, gente. Fiz a água do balde, coloquei desinfetante. E um pouco de... Desse motivo aqui da Eiffel, ó. Esse clássico. E vou limpar o quarto da Heloisa agora. Passar um pano aqui. Pra pegar ela e pôr na caminha dela. Que ela tá aqui, ó. I've got the time To show my lover what it's all about Feeding up Feeding down below the laser guns I've got a heart I've got a heart that has been dramatized Então, pessoal. Tô aqui lavando o banheiro, ó. Já esfreguei ele. Limpei ele bem limpinho. Agora eu vou dar uma enxaguada. E passar o rodo, ó. Tirei os negócios lá de cima. Então, agora eu vou enxaguar ele e passar o rodo Pra terminar de limpar a sala e a cozinha Pra poder finalizar essa casa. Porque já tá escuro, já. Porque eu tô bem lerda hoje. Eu tô fazendo as coisas no passinho de tartaruga hoje. E a Nina tá aqui. Só pulando pra lá e pra cá. Então, pessoal. Eu terminei de limpar a casa. A casa tá organizada. Só falta dar um jeito na pia aqui, ó. Lavar essa loucinha que tem. E guardar essa daqui. E encher as garrafas de água. Agora eu vou pôr umas roupas de cama pra lavar. E é isso, gente. Já anoiteceu. Nem sei que horas são. E eu vou fazer isso pra mim poder dar banho. Eu terminei de ajeitar a Eloísa. A Eloísa tomou banho já, né, filha? Agora ela tá comendo um pãozinho com ovo. Que ela pediu com um chocolatinho, né, filha? E assistindo a Pepa. A casa tá toda organizada, ó. Eu tive que tirar o colchão. Pra dar uma secadinha aqui, ó. Eu vou deixar assim. Se não chover, vai ter que ficar assim. Se chover, eu vou ter que voltar ele pra cama. E o banheiro tá limpo, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. Banheiro limpo, cheirosinho. Quarto da Eloísa tá cheirosinho também, organizado, ó. Tudo cheirosinho. E a cozinha, gente. Eu lavei a loucinha, mas já tenho uma loucinha aqui pra me lavar. Mas depois eu lavo. E coloquei roupa pra lavar, que eu falei pra vocês, né. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, desse vlog de mini faxina que eu mostrei pra vocês. Na verdade, eu nem mostrei muita coisa. Eu mostrei bem pouca coisa mesmo. Mas é só pra vocês verem o que eu fiz no domingo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo nesse canal. Deixar o like de vocês e compartilhar os vídeos nas redes sociais. E me seguir lá no Instagram, que é arrobaelenvolfeoficial. Big mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!